E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Marcelo. Eu sou a Lúbia. Eu sou a Giovanna. E hoje a gente vai visitar a Praia de Cabo de Santo Agostinho. Vamos visitar algumas ilhas, fazer um passeio de catamarã. Vai vir muita coisa legal pela frente aí. Vem com a gente! E aí pessoal, acabamos de chegar aqui na cidade de Cabo de Santo Agostinho. Essa aqui é a Praia de Suape. Ela fica mais ou menos uns 20 quilômetros ali da Praia de Porto de Galinhas. Uma estradinha bem ruim devido às chuvas. A gente veio com a vã aqui, a Irmã da Amor. E olha só que lindo isso aqui. Aqui a gente vai fazer um passeio de catamarã. Vamos ver o que nos espera aí. Um pouquinho do que os atrativos aqui do bar doido oferecem. Muito, muito bacana. Tá praticamente só nós aqui. Como eu falei, a estradinha tá bem, bem ruim. Mas deu pra chegar. É por conta das chuvas mesmo. Aí vamos lá. Vamos conhecer esse paraíso. Gente, é muito importante, tá? Assim que a gente escolher a mesa, a gente vai fazer a reserva. Isso, já falei pra mim. Sim. E pra não esquecerem que muitas vezes o pessoal esquece de embarcar em calçado. Tá? Não deixe a sandália. Todos calçados. Pra subir lá nos arrecifos para a oficina naturais. Que é mais um colado, entendeu? Pra ninguém levar um cortezinho, levar uma queda. Sempre calçado. Vamos lá. Vem pra cá. Siga meus bons. Vamos lá. E olha aí, galera. Esse tipo de lugar eu particularmente adoro. Aqui é um bar e restaurante. A gente vai deixar uma reserva. Esse aqui é o catamara que provavelmente vai nos levar. E aqui a gente deixa a reserva do almoço. Quando a gente retornar do passeio, a gente já vem aqui e já tá o almoço pronto. E olha que lindo esse lugar. Lindo, lindo. Imagina o passeio e como é que vai ser. A gente vai visitar vários locais. Ali tem um estaleiro. A gente passa bem perto também. Conforme o Jean aqui, que é o rapaz da agência de turismo, nos falou. Olha só que lindo. O dia tá bonito. Tá começando a abrir o sol agora. Mas tá muito bom. A temperatura tá super agradável. Obrigada. E aí vai nós, pessoal, de Catamarã. Partiu o passeio. Olha aí. E a gente tá na parte de cima do barco. Acho que é a parte que mais sacode. A gente tá na parte de cima do barco. A gente tá na parte de cima do barco. Acho que é a parte que mais sacode. Pessoal, lá no fundo é o cabo de Santo Agostinho. Um pouco mais aqui atrás, é um resort. O primeiro resort construído no estado de Pernambuco. E estamos a caminho da ilha. Olha aí, galera, que interessante isso. Criam um muro de corais quando a maré tá bem baixa. Não sei se o áudio vai ficar legal aí, mas tem bastante vento. Mas olha só, que lindo que é isso. Tá valendo muito a pena o passeio aqui de Catamarã. Aqui tem um estaleiro, né? Um corpo. Nós vamos passar bem pertinho também. Mas olha que legal isso aqui. Ah, e tá rolando um campeonato de quem come seis bolachas em menos tempo. Vamos acompanhar esse aí, vamos ver aqui. Olha aí, galera. A gente acabou de descer do Catamarã. Conforme o guia falou, esse é o único Catamarã que pode atracar aqui nesses corais. Eles são os únicos que têm a licença pra parar aqui. Até por conta dos corais aqui vivos, né? Não tem muita gente aqui caminhando. A gente tá literalmente pisando aqui em cima dos corais. Mas olha que coisa linda disso, gente. Agora é 11h15 da manhã. Às 9h30 da manhã, conforme o guia tava falando, a maré tava um metro e meio acima desses corais. Lá da beira da praia a gente não avistava esses corais aqui. Os muros de corais. E olha onde é que tá. Aqui a gente tá próximo. Mas nós távamos bem lá adiante, ó. Fica um metro e meio acima quando a maré tá cheia. E olha quanto peixe, hein? Eu escolhi esse, a Recife, que é a Recife na praia. Que é Recife na praia? Recife. Amiga, aí você tem coragem, tá bom? Tem coragem, eu tô indo a ver. Tá ali, Rosário? Escola aí. Igual. Recife de arenia. Éço de custaço, alga, fósse. Tudo que vem de lá pra cá. Esse paredão, ele cresce de um milímetro a um centímetro ao ano. Sabe qual é a profundidade onde dá o catamarã? Baixo do rio. Tá devolvendo a hora, velho. Tá devolvendo a hora. Então, olha pra cá. Assim, ó. Assim não. Mais pra cima. Só a simulação. Só a simulação assim. Finge que tu tá dando em cima. Isso, isso. Então encosta. Aiii. Pessoal, passando mais algumas informações aqui deste coral, ele começa no Rio Grande do Norte e termina na Bahia, em uma linha reta. Olha que interessante. O Guia nos falou agora sobre isso. É um coral do Rio Grande do Norte, a Bahia. Pessoal, vou passar uma informação importante ali que o Guia falou pra gente. A gente tá passando ao lado de um estaleiro. Atlântico Sul é um estaleiro onde se constroem os navios e é feito a manutenção também de alguns navios. Ali, inclusive, tem um navio ali dentro. Tem uma porta que eles abrem aqui. Tem um dique seco ali que ele falou que são 20 metros de profundidade. Enquanto o navio tá sendo feito a manutenção, tá seco. Quando ele estiver pronto, eles enchem esse dique e aí vê a manutenção que foi feita. Se o navio é novo, se ele tá flutuando ou se não. Aí eles abrem aquela comporta e o navio desce por trilhos. Olha que bacana. Primeira vez que eu tô vendo isso. Esse é um estaleiro. Atlântico Sul. Olha que coisa linda. E é um baita do navio, gente. Lá o fundo, aqui assim, tem um navio com, sei lá, eu. Não dá pra contar quantos containers. Mas são navios imensos. E agora a gente tá a caminho de uma ilha pra tomar um banho. Aí a gente tá passando do lado de manguezais também. Eu tive que interromper um pouco porque senão eu ia passar. E acabar não mostrando esse estaleiro aí pra vocês. Isso aqui é os mangues, ó. Gente, eu vou ter que... Eu não sei se o áudio vai ficar bom, mas aqui é um outro estaleiro. É uma outra fábrica de navios. E onde é feita as manutenções dos navios também. E agora a gente vai dar um rolê aqui na beira da praia. A Gi tá louca, pois descer no escorrega. Tem um banco de areia aí com o rapaz que é muito bom, próprio, pra tomar banho. A gente vai até ali. Essa é uma indicação dele. E vamos ver qual é que é o banho ali. Vai! E aí galera mais um ponto aqui do de parada aqui do passeio que a gente tá fazendo É um mirante, mirante do engenho, que é chamado, o primeiro mirante era neste prédio aqui Aí ele foi desativado lá embaixo e foi passado pra cá, porque tem muitas falésias aqui também E o lugar aqui é muito, muito bonito Lá ao fundo, não sei se vai dar pra ver aqui pela câmera, já é a cidade de Recife Bairro de boa viagem e logo na frente já vem a capital Recife Mas olha quantas falésias, linda, lindo, lindo lugar Aqui, conforme o Guia tava nos falando, antigamente eram comercializados escravos Quando chegavam aqui e aí daqui eles destinavam pra alguns outros lugares Mas olha que interessante essa paisagem Gente, que lugar bonito E aí pessoal, agora a gente acabou de chegar aqui em outro local Uso obrigatório de máscaras É uma tirolesa que tem aqui na praia de Galetas Olha que bacana esse lugar Fica a dica aí pro pessoal que estiver vindo pra cá Visitar aí mais um ponto turístico aí no passeio Que está lá de Portuganinhas Olá, tudo bem? Boa tarde A gente vai chegando aqui pra ver como que é essa descida Olha aí, gente, olha que bacana a tirolesa Que coisa linda E que praia maravilhosa, né, gente Praia de Galetas, Pernambuco Eu ia falar isso agora Eu ia falar isso Mas peraí Eu quero atirar Eu quero atirar Eu quero atirar Eu quero atirar Gente, é muito legal Custa 25 reais e de volta E olha a vista que eu tenho daqui Praia de Galetas Tem a opção de descer com teleférico também Que dá pra descer, passar o dia na praia E depois você volta com o teleférico Ou se não, você desce, tá tirolesa Desce em volta E olha que bacana, gente Olha o turuto, muito show Muito show, gente Muito seguro Super indica, o pessoal quiser Vale, vale muito a pena Bora Agora, você vai fazer risinho de tirolesa A Giovana regou Ela não quis Papai já fez Agora vai a mamãe cagona Como será que vai ser? Ai, eu tirei a máscara já Não tem problema em tirar a máscara? Não Fortes emoções? Eu só vou tirar uma foto A saída da medo sim É Peraí, deixa eu ver Ainda Só sentar É uma surpresa Olha lá Olha lá Olha lá Ah, empacou? Agora vai Ah, muito rápido e devagar Devia ser com mais emoção Mas tava lenda Vem divertido E essa daqui é a praia Da Calheta Muito linda Por sinal Essa praia Não tem problema Olha lá É É É É É Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma